Muito bem, nós estamos aqui na rua São Pedro, esta rua ela foi corrigida a topografia dela. Antes aqui era praticamente uma bacia que acumulava muita água. A gente já mostrou aqui em outro momento e os trabalhos já estão sendo finalizados. Na realidade só falta o finalzinho lá, a parte de acabamento. E a gente vê aqui que já meio fios e sarjetas já foram colocados. Então esta rua, como a gente já mostrou anteriormente, está bem diferente do que era antes. Tinha muita lama, era quase impossível passar por aqui. Mas houve a correção. Os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura, com recursos próprios do município, o trabalho já foi praticamente concluído.